Escolar, para escolher Vamos assim aprender A agir como Paula E no amor, no amor crescer Como um girassol Escolhemos seguir o sol Que é Jesus, meu grande amigo E quero crescer contigo Parar, escutar, escolher Queremos pôr o mundo a mexer Com amor e alegria Ser melhor no dia a dia Parar, escutar, escolher Queremos pôr o mundo a mexer Com amor e alegria Ser melhor no dia a dia Estar atento ao que eu senti Em tudo o que eu fizer Vou parar, para ouvir E escolher o que Deus quiser Na paz, vamos aprender A escutar, para escolher Todos juntos, vamos caminhar E no fim, vamos festejar Parar, escutar, escolher Parar, escutar, escolher Queremos pôr o mundo a mexer Queremos pôr o mundo a mexer Com amor e alegria Ser melhor no dia a dia Com amor e alegria Ser melhor no dia a dia Ressarlah B jungle Para escolher Clube Très Clube Très Obrigado.